Então pessoal, você não tem papel alumínio, mas você precisa preparar algum alimento bem gorduroso, né? Então o que você vai fazer? Você vai substituir o papel alumínio por uma xícara não cheia, ó, uma xícara 120 ml com água pura, tá? Vamos deixar molhado as partes que a água não conseguiu alcançar, ó. Só faça isso, ó. Agora vamos ver como funciona essa película na hora que a gente usar alguma coisa com bastante gordura, tá bom? Vamos colocar agora os hambúrgueres, né? Na prateleira de cima. Ó aí pessoal, a gordura começou a cair, tá vendo? Aí a gente já dá pra ver em ação aí o sistema 360 do ar da Air Fry, tá vendo? Girando a água no coletor. Ó aí pessoal, como é que tá de gordura, tá vendo? A água já secou um bocado, mas mesmo assim ainda tá segurando a gordura, tá vendo? Agora o que nós temos que fazer, pessoal, é esperar, né? Pra que esfrie um pouco mais aqui pra gente poder limpar, tá bom? Aí pessoal, já se passaram 15 minutos, já deu mais uma esfriada aqui. Vamos colocar papel toalha, tá pessoal? Aí vamos puxar aqui a sujeira. Mais papel toalha. Mais papel toalha. Agora é só lavar isso aqui, que não tem mais nenhuma parte dura pra gente fazer muito esforço não, tá? Vou mostrar pra vocês aqui na pia. Vamos usar primeiro uma escova, tá? Vamos passar suavemente. A escova que você tem que usar, pessoal, é a escova com cerdas macias, tá? Não usa uma escova com cerdas duras não. Prontinho, agora é só usar a esponja com a parte macia. Vamos dar uma enxaguada agora pra ver como é que ficou. Ok, pessoal, como vocês podem ver, ó, tá totalmente limpo, né? Sem muita dificuldade, tá bom? É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço!